Olá gente querida que tá sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Tatal. Hoje nós vamos fazer uma árvore. Como assim uma árvore, tá? Uma árvore como que ela tivesse assim tombando, ok? Vamos lá então? E vamos encher de fuxico que vocês gostam aí. Vamos lá! Aqui gente, eu vou riscar aqui a mão livre aqui. Não vou fazer nada assim com carbono, nada não. Então vamos fazer daqui pra cá, ok? Aqui a toalhinha nossa já está prontinha aqui. Então vou fazer aqui um tronco aqui assim, olha. Como que viesse aqui assim, olha. Você aí vai fazer dessa maneira. Aqui está no canto da toalhinha aqui. Então vou pegar daqui pra cá, olha. Tá vendo? Olha. Riscando assim bem, olha. Assim, olha. Tá vendo? Vê se dá pra vocês verem aí. Como se os galhos tivessem tombado aqui, olha. E vamos puxar aqui assim, olha. Olha. Bem assim, pra cá. Sempre tombando pra cá, ok? Aí o que que nós vamos pegar aqui, tá? Qual a tinta que você vai usar, tá, Cia? Vamos pegar aqui a tinta. Vou pegar aqui o... Vou pegar o... Siena natural. Vamos pegar o siena natural. Mas antes do siena natural, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o diluente para tecido, para a nossa tinta, como eu falo com vocês, correr melhor, né gente? Vamos passar aqui assim, olha. Qualquer pincelzinho que você tenha aí. O diluente para tecido, gente, ele é melhor por quê? Nos ajuda o pincel a deslizar com mais facilidade. As nossas tintas vão render melhor também. E acredito que o nosso trabalho fica também mais elaborado. Acredito, né gente? Eu não sei pintar, como falo, tô sempre falando com vocês. Tá, se você fez aula de pintura, não. Então, vamos aprender comigo da maneira mais simples que eu sei, ok? Então, vamos... Podemos pegar também aqui, olha. O jacarandá também. Vou passar o jacarandá. Você aí vai passar a tinta que você quiser aí. Deixa eu pegar o potinho aqui. Você aí vai fazer com a tinta que você achar melhor aí. O pincelzinho aqui, eu nem tenho numeração. Como vocês estão vendo, acredito eu que seja o número 14. E vou preencher aqui o tronco da nossa árvore aqui, olha. Bem simples, bem fácil de fazer. Ah, tá assim, mas o tronco é assim? Não, nós vamos imaginar assim. Você imagina, você está em um sítio, numa roça assim, e tem lá um tronco lá caído lá assim, meio querendo cair, né? Ó, vamos puxar aqui assim. Como se o tronco estivesse caindo, né? Olha, vamos preencher bem aqui. Olha. Isso com qualquer pincel que você tiver aí. Você pode pintar. Olha. E vai levando assim, olha. Vai levando pra lá, assim. Ah, tá assim, mas o tronco é dessa maneira assim? Gente, nós temos que imaginar. Nós vamos imaginar a natureza. Você vai na roça, no sítio, onde você estiver, quando você passar, você dê uma olhadinha, assim, alguma árvore antiga, velha, que está lá caindo, as folhas estão caindo, aí vocês vejam lá. Ah, eu vi Tarci pintando lá, assim, mais ou menos assim. Foi mais ou menos dessa maneira, assim, que Tarci ensinou lá. Então, eu vou fazer assim também na minha toalhinha de prato, no meu tecido. O tecido que você quiser pintar, você pinta da sua maneira aí. Vamos lá. Aqui nós vamos preencher aqui assim, olha, como eu estou ensinando a vocês. E vou puxar os galhinhos aqui assim. Olha, tá vendo? Vocês puxam assim o galho. Olha. Não precisa ser certinho. Ah, tem que ser certinho, como Tarci falou. Olha. A natureza, gente, é feita por Deus. Então, nós não podemos fazer igual, nada. Nunca nós fazemos nada igual que Deus deixou na Terra. A natureza, ela é a árvore, tem cada árvore mais bonita do que a outra. Então, vamos lá. Gente, eu não fiz a árvore como tivesse caída. Vocês estão vendo aqui, olha. Vem aqui, vem aqui, tá vendo? Subiu lá. Você faz um detalhezinho assim, como se o galho estivesse torto. Não precisa ser certinho, não. Então, agora, com o pincelzinho número 12, vou vir aqui com o ciena, com o sépia. Olha. Vou vir aqui o sépia, fazendo uma sombrinha aqui. Bem simplesinho, olha. Em volta da árvore aqui do tronco. Olha. Você vem fazendo assim com o pincelzinho. Só para dar uma sombrinha aqui assim. Em volta. E vamos passar em volta do tronco todinho. E não precisa ser certinho, não. Olha. Que o galho, quando ele está caído, gente, quando ele está velho, aquela árvore está caída. Nós vimos muito isso na roça, no sítio, né? Aí, o que acontece? Você vê aquela árvore caída, ela está torta, ela está de todas as formas. Então, nós vamos fazer assim, como se nós estivéssemos vendo uma arvorezinha torta caída e procurando puxar assim, alguns detalhezinhos assim, no tronco dela. Olha. Isso aqui não tem detalhe, muitos detalhes, não. Puxando aqui também. Isso aqui é a sombra que eu estou fazendo, no tronco. Com o sépia. Olha. Aí vem assim, olha. Bem tortinho mesmo, bem simples, gente. Vocês estão vendo a simplicidade? Às vezes nós vemos, nós olhamos uma árvore, ela tem uns detalhezinhos assim, mais atrofiadozinho. Assim, aliás, atrofiado no próprio tempo, fez assim, um detalhezinho aqui assim, olha. Tipo assim, olha. A gente vê muito isso nas árvores, não vê? Nós não vemos lá, assim, um detalhezinho assim, a árvorezinha assim, uma pontinha assim pra lá. Então, vocês façam aí, dessa maneirinha mais simples, assim, olha. Tá vendo, olha. Isso aqui é o sépia que eu estou usando pra dar um tonzinho. Aí dá-se uma sombrinha assim, com o próprio pincelzinho, que você vai puxando assim, ó, limpando o pincel. Que nós aqui, nós vamos pregar uns fuxicos verdes. Olha. E assim, aquela árvore bem, olha, tá vendo? Bem simples, bem fácil de fazer. Isso aqui, gente, nós estamos movimentando nossa mente, nosso espírito. Eu estou sempre falando com vocês, levando até quem está precisando de algo. Entendeu, gente? Alguma coisinha bem simplesinha pra poder ninguém ficar parado aí. eu não quero ver ninguém parado, ninguém triste aí, não, olha. Puxar até uns galinhos aqui, assim, aleatórios, tá vendo? E puxamos assim. Vou puxar aqueles galinhos aqui, assim, com sépia, tá vendo? Que os galinhos, tem aqueles galinhos verdes, assim, sequinhos, né? Que ficam perdidos no meio da árvore. Olha. Uns galinhos assim. E você puxa aí, da sua maneira aí, olha. Assim, que tem aqueles gravetinhos, tipo uns gravetinhos que a gente fala na roça, né? Bem sequinho, assim, no meio dos galhos. Olha. Você que mora aí na roça, e você sabe. Quem tem sítio, eu tenho lá, eu vejo, mas a árvore lá, quando cai, que já estão velhas, ficam assim. Mais ou menos assim, tá bom, gente? Então, vamos o que agora, tá, Cia? O que nós vamos fazer? Eu fiz um total, gente, de... Isso aqui vai ser aleatório. Eu fiz aqui, é de vários tamanhos. Tem de 12 centímetros, o pedaço de tecido que tinha, eu fiz. De 10, de 8, tem um total aqui de, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tem 14 fuxicos aqui. Mas, não sei se nós vamos usar todo, como nós vamos usar também. Então, vamos colocar assim, aleatório, olha, como se fosse uma árvore, se que as folhas, olha, caindo assim. Gente, vocês não têm ideia quantos trabalhos desses eu vendo. Aí, vocês coloquem assim, coloquem um maior, outro menor, outro caído aqui no chão, aqui assim, vendo caindo. Então, isso aí, vai ficar a seu critério, da sua maneira mais simples de fazer aí, ok, gente? Aí, os fuxicos que eu já fiz, aí tem, eu já ensinei a vocês, vamos fusticar. Olha, bastante cola, a cola tem que estar bem quente, como eu tô sempre falando com vocês. Vai soltar, tá? Se não vai soltar, gente, podem ficar tranquilos aí, que não solta. Depois que ela está dessa forma aqui, a única coisa que ela vai fazer é que queimar a nossa mão. Isso eu garanto pra vocês, que ela queima a nossa mão aqui. E depois, aí, depois que colou aqui, esfriou, não descola mais. Aí, eu tô fazendo, eu tinha esse pedaço, tecido aqui, aí fui cortando assim, falei assim, vou fazer uma árvore verde aqui. Olha, aí você vai colocando, da sua maneira, poderia ser uma árvore amarela também. Aí, vai colocando assim, aleatório, vai colocando. Quantos fuxicos você achar que deva colocar, você vai colocando. Olha. Eu faço muito esse trabalho aqui assim. Não precisa ser juntinho no outro também, não. E vai colocando. Faça juntinho também, se quiser. Olha, colou aqui, não descola mais não. Olha, e vem colocando assim. Ah, vou colocar até que caindo no chão aqui, gente, olha, como se estivesse caindo aqui no chão aqui. E vem, 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 queimando nossa mão, já tá queimando minha mão aqui. Onde eu rocei aqui, queimou minha mão aqui. Olha, e deixa-se no chão assim, como se estivesse caindo. Tá vendo, gente? Que coisa linda que fica. Uma maravilha. Olha, as folhas caindo, junta uma a outra. Olha, aí bota uma perto da outra. E se você quiser também, você coloca uma perto da outra. Uma em cima da, agarradinha, uma em cima da outra assim. Pode colocar também. Vai ficar a seu gosto. A sua maneira. E o que você quiser fazer, você faça. Ok? Eu fiz ela de uma maneira só aqui. Olha, aproveita enquanto a cola estiver bem quente. Você já vai colando. Onde você acha que a cola não pegou, cola aí, porque depois que esfriar, já está super colada. Tá vendo, gente? Que trabalho simples e fácil de fazer. Olha, vem aqui entre uma e outra. Coloque uma colinha. Trabalho muito simples. Estou sempre ensinando vocês coisas simples e fácil para vocês fazerem aí e ganhar uma renda extra. Gente, é o que eu estou sempre ensinando para vocês. Só trabalho simples que eu ensino. No meu canal, no Mimos da Tatal, só tem coisas simples. Ok? Vamos lá. Depois, gente, que nós já colocamos todos os nossos fuxicos que estão muito bem colados, é como se fosse folhas, né, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa tinta dimensional aqui. Cada buraquinho aqui, em cada miolinho, nós vamos colocar a tinta dimensional. olha, vamos colocar aqui assim, toda ela. Já colocamos o miolinho em todos os fuxicos. Agora estou usando a tinta jacarandá para puxar mais os galinhos, como se estivesse mais, bem caidinho mesmo, como falei com vocês, olha. Vamos colocar mais uns galinhos aqui assim, como se estivesse quase roçando no chão, mas, gente, não vai ficar lindo assim? Olha, vai puxando assim. Depois que nós colocamos os fuxicos, aí vamos ver onde nós devemos puxar mais uns galinhos e puxamos assim, olha, aleatório, olha. Olha, fica lindo. Nossa árvore, gente, ela está de lado, ela não está para cima, não. Estão vendo aí, né? Eu fiz a árvore como se ela estivesse caindo assim, olha, quase roçando no chão, olha. Está vendo? E fuxiquinho caído aqui assim, e aqui ficou a sombrinha aqui do chão, do nosso chãozinho aqui. Só isso aqui, gente. Mais nada, mais nada. Nosso trabalho já está praticamente pronto. Espero que vocês tenham gostado aí. Um trabalhinho simples, fácil de fazer. Olha, sempre puxando assim, alguma coisinha assim, porque o tronco, ele está já envelhecido, não é? Já está caindo a árvore, porque o nosso tronco está envelhecido, não é? Então, puxamos assim, uns galinhos para lá, assim, olha. Olha, faz assim, olha. Pincel faz assim também. Você entorta o pincel para fazer aquele galho torto, você pega assim, olha. Faz lá assim, assim, olha. Faz aquele galhinho torto que você queria fazer, ok, gente? Olha que trabalho simples e fácil de fazer, gente. Qualquer unha de nós podemos fazer. Eu acredito que ficou bonito, né, gente? Vamos puxar agora aqui. Deixa eu apanhar se o pincel está sujo. Olha, vamos fazer como se fosse uma graminha aqui no chão aqui. O pincel pituácio está sujo, a tinta verde, verde, abacate. Vamos puxar aqui só para dar como se fosse uma graminha no chão, não é? No fundo da árvore, sempre tem uma... Em volta da árvore, né? Tem uns capinzinhos, umas coisinhas assim. E nós puxamos aqui assim, aleatório, olha. Sem muitos detalhes. Pronto, está feito o nosso trabalho simples. Todo mundo aí pode fazer um trabalhinho simples desse, ok, gente? Todo mundo aí. Vamos lá. Gente, querida, esse foi o meu trabalho de hoje. Bem simples, bem fácil de fazer. Olha, uma árvorezinha caindo, bem tortinha aí, com umas folhazinhas caindo. Olha, que coisa linda. Toalhinha já prontinha, com babadinho prontinho, olha, como eu gosto de fazer. Está vendo, gente? Um trabalhinho simples e fácil de fazer. Vocês aí, qualquer um de nós aí podemos fazer um trabalho desse aqui. A toalha está dobrada, mas ela tem 48 por 70, ok, gente? Então, essa aí foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecendo de deixar o seu like aí. E você que não deu o seu like ainda, corre e dê o seu like, por gentileza. Um abraço para todos os nossos amigos pintores. O Roberto Ferreira, que eu gosto muito. O Pedro, o Marcos Pedro. O nosso amigo Bruno Silva. Bruno Silva Pintura. Vai lá que ele faz pintura divinamente. Nossa Tereza Nixa, que é maravilhosa. Enfim, todos que pintam aí no nosso canal, aí no YouTube. Vamos dar um abraço a todos eles lá. Acompanhar todos eles, que nós vamos aprender muita coisa com eles. Um beijo a todos vocês. Não esquecendo de se inscrever. Você que não se inscreveu no meu canal ainda, gente. Se inscreva aí, por gentileza. Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitiu. Um beijo, gente.